O Ordem do Dia está de volta com a discussão em torno das leis de trânsito. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Em vigor há 18 anos, o Código de Trânsito Brasileiro foi bem formulado em sua essência. Mas os graves episódios de acidentes noticiados diariamente e que provocam elevado número de mortes, lesões corporais, fora os casos de breguês ao volante, mostram que, além de intensificar a fiscalização e atualizar a lei, existe outra necessidade muito importante se quisermos alterar essas estatísticas. O país deve exigir melhor formação dos condutores. As autoescolas ainda falham no ensino de preceitos básicos e fundamentais do Código. Talvez não se preocupe em ensinar as regras de convivência e respeito mútuo entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas. Nesse cenário de má formação dos condutores e de falta de educação no trânsito, a resposta do governo tem sido a multa. Uma maneira de educar o cidadão à força, pelo bolso. Entendemos que, para que o indivíduo tenha a exata ciência de que está sendo punido por uma conduta considerada como crime pela lei, a multa não se mostra a suficiente. Por defender a formação de indivíduos responsáveis pelos seus atos nas ruas do país, a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua comissão de direito viário, tem trabalhado em ambas as frentes. Tanto a de apontar os excessos e lutar pelo endurecimento da legislação no que se refere ao crime de trânsito, como a de promover atividades que colaboram com o desenvolvimento das pessoas nesse campo de convivência social. Nesse mês, a Ordem de São Paulo apoia o movimento mundial Maio Amarelo, cuja proposta é promover atividades coordenadas entre o poder público e a sociedade civil para colocar em pauta o tema da segurança viária. A ideia é provocar debates sobre responsabilidades e avaliação de riscos a respeito do comportamento de cada cidadão. Obrigado. Obrigado.